e eu quero aliança pega aliança eu tô com a minha aqui ó a minha tá aqui porque eu estou solteira a partir de hoje eu estou solteira porque foi que aconteceu o que aconteceu tu não assumiu isso aí não que a gente se separou não eu sim você tá ficando doida da cabeça você assumiu que a gente se separou quando você colocou uma foto sua no perfil aí quer dizer que eu tô solteiro tá solteiro você tá outra mulher que tem esse pensamento você tá solteiro porque se você mudou foto de perfil para ficar sozinho é porque você quer ficar solteiro ou no mínimo tá querendo mostrar para alguém que tá solteiro eu tô querendo mostrar sim aí tu acha que eu vou fazer papel de idiota com a minha foto do perfil do teu lado eu já mudei também eu já vi gente eu já mudei também mas esse jeito é demais é é demais né aí eu sou doida porque eu presto atenção nas coisas você não é doida não você é perturbada depois ó em mim né aí tu acha que eu eu não sou doida por causa disso que eu vou atrás não tem espaço mais não tu acumulou muita loucura na cabeça aí tem espaço para nascer e sair não deixa tu as coisas eu sou doida porque eu preste atenção não tá acontecendo do meu lado né isso é loucura já e a foto do perfil aí tu sozinho quem foi que botou então eu vou que mais uma coisa o que que tem a ver quer ficar solteiro quer ficar solteiro bota uma foto sozinho vamos casado coisa essa merda aí bota aí agora né agora depois de meia hora com a foto sozinha sozinha eu posto agora foto de perfil foto de perfil sozinha sim eu já vi tu postando faz muito tempo que eu não posto e eu não dei nada não dei nada não dei nada tu gosta de quando eu posto uma foto no perfil de biquíni de biquíni também de biquíni né de biquíni né se coloca no meu lugar se coloca no teu lugar agora que tem que mudar eu nem de ficar no teu lugar tu é doida tu é doida você que mudou é você que mudou então você tá bom tá bom deixe para vamos dessa merda mude mesmo mude mesmo senão ainda hoje eu vou me embora